Eu fiquei muito, mas muito surpreso nesse dia 2 de janeiro, primeiro dia útil do ano, quando estava lendo uma olhada no blog O Antagonista e percebi uma informação a respeito do julgamento do Lula dia 24 aqui em Porto Alegre. O que dizia essa nota? Já vi algumas notas dessa vem sendo, eu não diria plantadas, mas publicadas pelo blog O Antagonista, sempre com a mesma inflexão. A nota desta terça-feira, dia 2 de janeiro, diz o seguinte, o desembargador federal, Vitor Laus, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, poderá ser nomeado ministro do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. Caso concorde com as pressões para absolver o ex-presidente Lula. Está bem assim, não cita a fonte, eu também muitas vezes não cito a fonte aqui, quando eu tenho certeza da minha fonte, eu não cito. Mas enfim, não cito a fonte. Mas eu confesso para vocês que eu não li isso em lugar nenhum mais. Eu venho já acompanhando há alguns dias o noticiário do blog O Antagonista e percebo que há uma linha ali nessas notas no sentido de mandar um recado para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ora, o noticiário do blog O Antagonista nunca foi tão específico quanto nesta terça-feira, dia 2 de janeiro. Eu vou repetir para vocês as informações. O desembarcador federal, Vitor Laus, teria sido oferecido o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça, caso ele concorde com a absolvia Lula. Está bem assim. Olha, é uma... Eu diria que não é uma notícia, é uma acusação gravíssima. Eu liguei, inclusive, imediatamente para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aqui em Porto Alegre, e procurei saber se o desembarcador Vitor Laus ia se explicar sobre isso aí, ou se o tribunal mesmo iria se explicar sobre isso aí. A informação que eu recebi foi de que o TRF-4 está em recesso e que o Laus nem está em Porto Alegre. O Laus é de uma família de juristas lá de Santa Catarina. Nem está em Porto Alegre. O pessoal que me atendeu lá na área de comunicação do TRF-4 até me disse o seguinte... Ele nem fala. Nem vai falar. A informação que eu tenho é de que os três desembarcadores que vão julgar Lula, do TRF-4, o Gebran Neto, que é o relator, o Pausin, que é o revisor, e o Vitor Laus, esses três desembarcadores, eles só falam nos altos, como todo bom juízo, que eu acho que tem que falar nos altos mesmo. Eu, quando vejo juízo falando fora dos altos, eu fico um pouco perplexo, porque confesso para vocês que não foi isso que eu aprendi na Faculdade de Direito da URGS que eu cursei aqui em Porto Alegre. Não foi isso que eu aprendi. Eu não sou um advogado militante. Eu me defendo em várias ações aí de processos que a apetezada move contra mim. Mas fora disso aí, raramente, a não ser para defender algum filho, alguma nora, algum sobrinho, algum neto. Neto não, porque ele só tem três, quatro anos. Mas, enfim, eu vou puxar, é uma coisa séria. As outras informações anteriores que o antagonista tinha publicado a respeito do Laus, eu me lembro na mesma direção, mas não foram tão longe. Ah, está sendo feita pressão sobre o Laus, para que ele vote a favor do Lula. Bom, o que eu quero colocar para vocês é o seguinte, se o Laus votar, essa notícia diz o seguinte, vai votar a favor do Lula, ou seja, o Pausen e o Gebreu não vão, não vão votar. Vão votar contra o Lula. Vão votar pela homologação da sentença do Sérgio Moro, até aumentar a sentença. O TRF4 tem aumentado a sentença desse pessoal da Lava Jato. Mas o Laus não, o Laus absorveria. Por quê? Ora, existem duas situações diferentes que vocês precisam compreender, quem está me ouvindo aqui, por que essa notícia tem algum fundamento. Quer dizer, não no que diz respeito a esse tipo de pressão aí, mas, de qualquer maneira, por que a apetezada gostaria de uma apetezada e seus aliados? Porque, na verdade, quem é que nomearia o Vitor Laus, ministro superior do Tribunal de Justiça? Só o presidente Temer. O presidente Temer teria interesse na absolvição do Lula? O Congresso, que depois homologaria a indicação do presidente, teria interesse? O que vocês acham? Teria ou não teria interesse? No ano que vem, o Temer não tem mais prerrogativa de foro nenhum, fica igual ao Lula. Se abrir esse precedente blindando o Lula, essa gente toda ganha. E não é só o PT e o Lula, não. Ganha o PMDB também com essa gente, do governo Temer, o Aécio lá do PSDB. Pô, tem muita gente que vai ganhar com isso. Bom, mas, enfim, caso a decisão do TRF4 aqui no dia 24 seja por unanimidade, o Lula não tem muita saída, não. Ele pode, no máximo, oferecer restrições aqui no âmbito de uma revisão do acordo, ou aqui mesmo no TRF4, não vai levar. Ou ao Superior Tribunal de Justiça, pelo que eu tenho lido aí, o Superior Tribunal de Justiça não revisaria. De qualquer maneira, é o seguinte, ele não teria efeito suspensivo nenhum. Ou seja, o Lula, por decisão do TRF, se condenar por unanimidade, ou o próprio tribunal manda para a cadeia, ou ele manda para o Moro mandar para a cadeia. O tribunal aqui, normalmente, nesses casos da Lava Jato, tem mandado para o Moro para ele cumprir. Eu acho que o Moro não ficaria muito contrariado em mandar prender o Lula, não. Então, por unanimidade, sim. Agora, e se não for por unanimidade? Tiver um voto de divergência, por exemplo, do Lula, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que ele pode, por exemplo, os advogados, ou por embargos infringentes, podem recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, depois podem tentar registrar candidatura no TSE, enfim. Tem outras alternativas. E aí tem efeito suspensivo, sim, o cumprimento da pena. Mas, de qualquer maneira, por unanimidade ou não, o Lula não pode ser candidato pela lei da ficha limpa. Por quê? Porque a lei é muito clara. O que diz a lei? A lei diz o seguinte, condenado por um colegiado de segunda instância, o réu não pode ser candidato. Terá-se por unanimidade ou não. A lei diz que condenado por um colegiado. O colegiado é o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, portanto. Agora, as pressões, vocês não tenham dúvida, elas devem ser muito poderosas sobre esses três desembargadores, né? E sobre o TRF-4 aqui de Porto Alegre. Não é só a pressão das ruas que o PT ameaça invadir Porto Alegre, ocupar Porto Alegre. Não é só essa pressão, não, dessa gente toda aí que está no Congresso, que está... Essas honras todas que eles estão fazendo aí. Não é só esse tipo de pressão política, não, e social. Mas é uma pressão, inclusive, intramuros. E não parte apenas do PT ou do Lula e seus aliados. Mas, inclusive, parte dos seus adversários, como o pessoal do PMDB e do PSTB aí de Brasília. Fiquem atentos, hein? Porque vai rolar muita água aí debaixo dessa ponta até o dia 24. Eu vou ficar aqui acompanhando tudo com vocês aqui. Vou estar revelando essas coisas aí, inclusive essas manobras de bastidores. E aí